O City, Agüero, tocou, devolveu o Mahrez, Agüero pegou chute forte! Gol! Agüero! É do City! Ele não marcava, havia quatro derbies! Não marcava, voltou a marcar, voltou a castigar o Manchester United! Tabela rápida com o Mahrez, encheu o pé direito, bateu bonito, bateu de gosto, quase pra furar as mãos do goleiro De Gea!